Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Bom, hoje eu trago pra vocês um vlog do nosso São João E antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações E se vocês querem assistir é só, vim com a gente! Bom pessoal, hoje eu trago pra vocês um vlog do nosso São João E eu estou aqui com a minha melhor amiga Sasha Oi galera! E já estamos arrumadas, ó, essa é a make que eu fiz Passei um batom vermelho e uma sombra meia colorida A Sasha tá com essa maquiagem, né, parecida com a minha, só muda o batom Eu tô com esse vestido rosa que foi a Sasha que me deu E eu tô com esse vestido xadrez Então gente, agora já vai dar 4 horas E a gente vai tirar algumas fotos Pro Instagram, pro Facebook e tudo mais Se você não segue a gente, sigam lá Esse que está aí na tela pra vocês E de noite vai ser muito legal Porque a gente vai tocar fogo E vai ser muito divertido, né E a Sasha vai passar alguns dias aqui em casa Só pra lembrar, porque você sempre pergunta Quantos dias a Sasha geralmente passa na sua casa Depende, tem dia que é uma semana Tem dia que é dois dias É, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O canal da Sasha Porque ela vai gravar um vídeo lá, né Sasha Passos Nossa, ela vai ficar tanto empoderando Eu me senti tipo agora Então é isso, gente E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês É Então É isso, gente Continuem acompanhando o vlog Gente, a Alana tá aqui Vem pra cá, Alana Aqui, ó Gente, olha o look da outra Você achou na Tumblr hoje? Não Ela tá de calçadinha, rasgadinha Que ela ganha E agora, gente Vão montar a fogueira ali no meio da porta Então É, tão montando já No meio da porta, mano É No meio da porta não No meio da rua aqui Bom, galera Eu vou mostrar agora pra vocês Os nossos focos de artifício Lembrando que a gente vai tocar Com a supervisão de um adulto Mesmo que a Sasha tenha 16 E eu 14 É sempre bom prevenir E eu todos Agora a Sasha vai mostrar aqui, ó A gente tem candela Que você acende E ele Sobe um brilho pra cima Tem abelhinha Que você acende E ela sobe lá No alto Tem piano 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 não É pião, na verdade, né? Você acende E ele, tipo Estrala E solta luzes Tem bomba batom Tem cobrinhas elétricas Que eu falo cobrinha E tem trac Que é aquela coisinha tradicional Que é bombinha E tem o que mais? E tem a outra lá embaixo Que é tipo um foguetinho, sabe? E esses são nossos fogos E, gente, eu não vou mostrar o da minha irmã Porque ela tá gravando o vlog pro canal dela Bom, agora estamos aqui na casa Da nossa amiga Aninha E a gente tá olhando também o movimento na rua E o pessoal já tá começando a montar as fogueiras, ó Já dá pra perceber o barulho do som E é isso, gente A de lá de casa já tá armada A gente só tá esperando dar seis horas Que já vai começar E eu tô ansiosa Então é isso, gente Eu vou tentar mostrar aos poucos Bom, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês As comidas que tem aqui Tem bolo formigueiro Bolo de aimpim Bolo de chocolate Torta salgada E amendoim Lembrando que as outras coisas estão na geladeira Por isso que eu não mostro pra vocês Mas olha só Que delícia Já acendeu a fogueira E agora Antes de a gente tocar os fogos Vamos comer Que é o que a gente mais sabe fazer Ignora essa fumaça aqui, tá? E é isso, gente É... É isso, né? E depois a gente vai lá pra rua Pra ver o pessoal tocando os fogos e tudo mais E vai ser um pouco de gritaria Porque a gente tem medo Galera, já acabei de comer E depois eu toquei fogos E eu não gravei lá pra vocês Pelo fato de ser muito complicado E depois a gente se queimar e arriscar Agora eu estou aqui, né? Chupando uma bela laranja Meninas, foca Mentira E depois a gente vai lá pra estrada Ver outras pessoas tocando fogos e tudo mais E eu vou tocar alguns fogos lá também E é isso, gente É... Eu vou tentar mostrar aos poucos as coisas, tá? É... Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a fogueira, né? Desde o início Bom, gente Agora eu estou aqui comendo torta E depois eu vou lá na esquina Tocar alguns fogos Olha só como a fogueira tá Falta muito pra acabar Eu ganhei refri Aí a sua irmã ganha refrigerante Ela fica ostentando na minha cara Mas é isso, gente Eu vou terminar de comer E depois eu gravo mais pra vocês Bom, galera Vou terminar esse vlog Com a cara acabada Os olhos envermelhados Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no gostei Se inscreve no canal, tá bom? E é isso, gente Agora vamos descansar, né? Porque merecemos Mentira A gente vai ver as espadas Mas é isso, gente Super beijo Fiquem com Deus Um bom feriado E até os próximos vídeos Tchau Tchau